Olha, ainda falando sobre essa situação no bairro Vila Mariana, que aconteceu ainda há pouco, nossa equipe de reportagens esteve no local, inclusive você acompanha neste momento imagens de como ficou a situação após uma briga de casal acontecer. Mais detalhes a gente colheu após as duas vítimas serem socorridas pelo corte bombeiro e trazido para o hospital regional aqui do município de Sinop. As informações dão conta de que o seu Adolfo Henrique, de 50 anos, chegou na sua residência por volta das 18 horas e acabou causando um conflito entre mãe e filha e gerando uma polêmica muito maior, uma situação muito maior, uma briga entre família, ou seja, o seu Adolfo acabou agredindo a dona Luzinete Soares de Oliveira, de 49 anos. Ela foi ferida com uma facada na veia artéria, a princípio foi socorrida pelo corpo de bombeiro, ele também, que após desferir essa facada na sua companheira, acabou tentando um suicídio. Essas foram as informações passadas por populares que estavam no local de que o seu Adolfo teria tentado um suicídio após ferir a sua companheira. Os dois foram atendidos pelo corpo de bombeiro e trazidos para o hospital regional e poucos minutos mais tarde, a dona Luzinete Soares de Oliveira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Nós conversamos com a Polícia Militar e também a equipe do corpo de bombeiro que esteve no local, realizaram os primeiros atendimentos ali na residência ainda, onde muito sangue podia ser visto e trazidos os dois aí para atendimentos hospitalares aqui no hospital regional. Porém, a dona Luzinete Soares de Oliveira, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Solicitamos primeiro para ser atendido um homem que estava esfaqueado na Vila Lobos, né? E aí, nisso, chegamos no local. Ele estava com ferimento grave na perna e estava com choque hipovolêmico, já a suspeita no choque hipovolêmico. No local, recebemos um pelo por rádio via COB, né? O Centro de Operações de Bombeiro, que tinha mais uma pessoa ferida na Vila Mariana. E aí, populares lá, falou que era a esposa dele, né? Chegamos no local, ela também estava com bastante sangramento, ferida nas pernas, na barriga, né? E também estava com choque hipovolêmico, hemorragia interna, suspeita de hemorragia interna, né? E já ele, perda de sangue extra, né? Extra corpo dele. Agora, a vítima, após ser entregue à unidade hospitalar, vê óbito. Porém, qual foi o procedimento em que, o estado em que o Corpo de Bombeiro deixou a vítima no hospital? Chegando no local, ela já estava, chegamos no hospital, ela começou em parada cardíaca, e aí foi feito o massagem RCP, né? O procedimento RCP, e entregamos para a equipe médica daí. Chegando no local, ela já estava aqui.